O Portal AgroLink recebe agora o Antônio Benedetti Júnior, ele que é coordenador de vendas aqui da região sudeste da empresa Sementes Biomatrix. A empresa apostando e trazendo novas cultivares para o mercado, tanto na área do milho quanto para o sorgo, é isso? Exatamente. A Sementes Biomatrix é uma empresa que está na décima safra já, ela vem para o AgroShow este ano com dois lançamentos de híbridos de silagem, híbridos que vão facilitar a vida do pecuarista, seja ele no lugar de corte, que exerce o confinamento na sua propriedade, e também dentro dos plantéis leiteiros, por se tratar de híbridos que têm algumas especificidades no que diz respeito à ampla janela de corte, no momento que ele chega, na hora do produtor fazer, realizar a picagem, fazer toda a compactação, e ele dá uma folga a mais para o produtor, dentro de uma semana até 15 dias, dependendo da região produtora, que a gente sabe que o clima está diretamente ligado à performance de alguns produtos no campo. E os híbridos que nós estamos fazendo para esta safra, o 3063 e o 3066, que é para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, são produtos com duas tecnologias transgênicas, tanto para a degradação da molécula de glifosato, como para controle e supressão das lagartas, que é a principal praga da cultura do milho. Bom, agora Benedete, falando especificamente sobre o sorgo, a gente sabe que o Brasil é um grande, conta com um grande potencial para o cultivo de grãos, no entanto, a área destinada para o cultivo e produção do sorgo não chega em casa de um milhão de hectares, o que fazer para potencializar essa produção? Olha, o sorgo sempre foi uma cultura que entra, é uma cultura alternativa a algumas regiões, que tem a característica de ter falta de chuvas, com baixos índices pluviométricos, norte de Minas e algumas regiões do Nordeste, e é onde a cultura tem uma preferência por parte do produtor. Em função dela ser uma planta mais tolerante a estresse hídrico, comparativamente ao milho, e nós damos essa relação apenas para o público que está assistindo, o milho precisa em torno de 500 a 550 milímetros de chuva durante o seu ciclo evolutivo, até a maturação fisiológica, enquanto que a cultura do sorgo precisa em torno de 350 milímetros. Então ela é uma cultura que entra em regiões que tem veranículos frequentes, ano após ano, já é característico daquelas regiões, e também nos plantios de safrinha, entre meados de janeiro até final de março. Tanto o sorgo forrageiro como o sorgo granífero, eles encaixam nesses períodos de plantio, porque pode suportar um pouco mais a diversidade climática, aliado ao custo por hectare da utilização da semente, que cai um pouco comparativamente aos plantios de milho. Bom, para encaminharmos aqui o término da entrevista, Benedete, eu lhe pergunto, estamos aqui cobrindo e trazendo entrevistas e informações dia a dia aqui da AgriShow em Ribeirão Preto, nesta edição de 2015, a maior feira do agronegócio nacional, que tem como característica, como carro forte, a exposição de grandes máquinas. No entanto, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação para a parte da produção do agronegócio, que investe justamente em sementes. Na questão de investimentos, você está dizendo? Olha, nós estamos notando que o ano agrícola vai iniciar agora, para as empresas, para os produtores, já começa a se pensar na nova safra, as colheitas de grãos praticamente já estão na sua finalização, a safrinha que está plantada nas principais regiões produtoras, as colheitas é a meados de julho em diante, mas a gente já enxerga que a safra está indo muito bem, porque está tendo uma distribuição de chuva até regular pela época de plantio, talvez por causa do atraso que houve no início da safra. E nós estamos entendendo que vai ser um ano um pouco mais atrasado, no processo de aquisição de insumos. Já está atrasado comparativamente ao ano passado, mas o produtor brasileiro não deixa de plantar, o produtor brasileiro não deixa de investir, embora nós estamos notando, já vimos que vai ter uma elevação nas taxas de juros, de aquisição de maquinários e tudo mais, mas nós acreditamos que a safra ainda vai ser muito boa, a safra 2015, 2016, e se tratando que o país é um país hoje, um competidor muito forte na área de comercialização de grãos, para o globo terrestre como um todo. Então, hoje, Estados Unidos e Brasil, as commodities, soja, milho, carnes, nós estamos muito bem, somos um grande competidor. Então, investimentos vão acontecer. Talvez o produtor esteja pensando um pouco mais em função dessa instabilidade política e econômica que o Brasil esteja vivendo agora. Aqui na feira do AgriShow mesmo, nós estamos notando algumas diferenças, comparado ao ano passado. Mas nós não temos dúvida que a safra vai ser muito boa, e o produtor brasileiro vai continuar produzindo muito bem. Com esta mensagem, então, a gente encerra aqui a entrevista com o Antônio Benedetti Júnior, ele que é coordenador de vendas aqui da região sudeste da empresa Sementes Biomatrix. Aqui de Ribeirão Preto, para o portal AgroLink, Lucas Rivas. Fui. 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 Obrigado.